ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Crianças são amarradas com fita adesiva por uma professora em escola municipal na Zona Norte de Manaus. Perigo na travessia. Passageiros de lanchas e voadeiras que saem do porto da Seasa viajam sem colete salva-vidas. Motorista que matou o ciclista na Torquato Tapajós vai ser indiciado por homicídio culposo. Governo inaugura laboratório para combater lavagem de dinheiro e corrupção. Policiais vão usar tecnologia para encontrar quem engana a justiça. Sábado é dia de vacinação contra a poliomelite e o sarampo e crianças menores de 5 anos precisam ser imunizadas. E produtores de melancia amargam prejuízos em Iranduba. Sem estrada eles transportam as frutas de barco até a capital. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Quatro crianças foram amarradas com fita adesiva pela professora dentro da sala de aula. Esse absurdo aconteceu na escola municipal engenheiro João Alberto Menezes Braga, na comunidade Vale dos Sinais, Zona Norte de Manaus. Na escola, a diretora não quis gravar entrevista e a professora suspeita de amarrar quatro alunos à cadeira na sala de aula não apareceu para trabalhar nesta quinta-feira. O fato aconteceu na manhã desta quarta-feira nesta escola municipal na Zona Norte de Manaus. Na ocasião, havia cerca de 30 crianças na sala de aula. Quatro delas foram amarradas na cadeira com fita adesiva e uma ainda teria sido amordaçada. A menina de sete anos conta o que aconteceu antes dela ser amarrada. A minha amiga, ela caiu o papel dela, ela mandou pegar. E quando eu quis pegar, ela não conheceu a professora, mandou eu sentar, eu sentei, ela amarrou minha perna. Este outro também teve as pernas presas à cadeira com fita adesiva. Ele disse ainda que um colega foi amordaçado. Ela passou fita na boca e foi aqui na barriga. As crianças só conseguiram se soltar depois que o menino cortou as fitas com uma tesoura. Para este avô de um dos alunos, se o caso for confirmado, a professora precisa ser punida. Não pode acontecer uma coisa dessa. Se uma professora dessa não tiver competência, é melhor ela se afastar ou alguma coisa acontecer, para ela não ser mais professora. Na escola, muitos pais ainda não sabiam do caso e ficaram surpresos. Lamentável o negócio. Se acontecer isso, é lamentável o negócio desse. Os responsáveis pelas crianças registraram um boletim de ocorrência no 6º Distrito de Polícia, na Cidade Nova. E em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que está apurando o caso e se for confirmado, vão ser tomadas medidas administrativas em relação à professora. E um ciclista morreu atropelado por um ônibus na Avenida Torquato Tapajós na noite de ontem. Segundo testemunhas, o motorista do coletivo tentou cortar caminho em um retorno proibido e pegou a vítima em cheio. A vítima foi o pedreiro Paulo Sérgio Farias Cordeiro, de 55 anos. Ele voltava do trabalho quando foi atingido pelo coletivo. Segundo informações, o coletivo da linha 028 seguia pela Avenida Torquato Tapajós, no sentido Bairro Centro, quando decidiu entrar neste retorno. Mas, na verdade, esta conversão só serve para os veículos que seguem na mão contrária da avenida, ou seja, no sentido Centro-Bairro. No momento em que o motorista decidiu entrar no retorno proibido, ele não viu um ciclista que passava ao lado dele. E acabou passando por cima da vítima, que morreu na hora. De acordo com este rapaz, que trabalhava com o Paulo, ele era cuidadoso com a bicicleta motorizada. Super cuidadoso, até no trabalho dele, todo o trabalho dele terminava, tudo limpinho, tudo legalizado. Era um cara super bacana, nosso amigão aí. A família de Paulo chegou pouco depois do acidente. Segundo testemunhas, o motorista do ônibus entrou no retorno proibido para ganhar tempo, devido ao trânsito intenso. Assim que percebeu o que havia acontecido, se trancou dentro do coletivo com medo de ser linchado. De lá, ele só saiu com a chegada da polícia. No caminho até a viatura, ele foi hostilizado pelos familiares da vítima. O motorista foi levado para a delegacia. O motorista é Daniel Castro de Brito, que já prestou o depoimento à polícia e vai responder em liberdade, por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E hoje pela manhã, teve mais um acidente na Avenida Torquato Tapajós, dessa vez envolvendo um carro, uma caçamba e um micro-ônibus. A frente do micro-ônibus ficou parcialmente destruída. O parabrisas foi parar no canteiro central. De acordo com o motorista da caçamba, O acidente foi causado por um condutor de um carro que tentava entrar na avenida. O rapaz saiu dessa rua direto aqui e entrou na frente do caminhão. Eu fui obrigado a brecar. Quando eu brequei, o rapaz do ônibus veio e bateu atrás na caçamba. Aí, por sorte, o outro carro não foi atingido. A aparência deles é que estava bêbado. Se tivesse alguém ali no caso, teria morrido, porque o ferro adentrou na cadeira, né? Graças a Deus não aconteceu nada. O acidente foi no sentido centro-bairro, na Torquato Tapajós, e causou congestionamento de cerca de 2 quilômetros. Os dois motoristas registraram um boletim de ocorrência. Ninguém ficou ferido. Depois do intervalo, o governo inaugura laboratório para combater lavagem de dinheiro e mais. Você vai ver que a falta de responsabilidade é muito grave na travessia do Rio Negro. Passageiros não usam colete salva-vidas e crianças dirigem rabetas. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já.